E foi enterrado agora tarde em Arasatuba o corpo do menino de 9 anos que morreu num acidente de carro na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. O veículo era dirigido pelo avô da criança que estava embriagado. O acidente ocorreu depois que o motorista de 59 anos tentou ultrapassar uma moto. Ele perdeu o controle da direção e bateu o carro numa mureta de concreto que divide a pista, capotando o veículo na sequência. O motorista permanece internado em estado estável e deve ser multado, além de ter a CNH suspensa por estar embriagado. O neto dele, Kevin Cauã Ribeiro de Barros, não resistiu aos ferimentos.